A gente que é artista, às vezes, não, muitas vezes, não é o dinheiro, não é o espaço, é a consideração e o respeito. Não tenho dúvida absoluta que é necessário este meu encerramento de ciclo também, porque às vezes a gente precisa, às vezes, sair da casa do pai, da mãe, para crescer e para ser visto. Eu quero aproveitar e falar aqui, não precisa ir para o ar isso, mas a gente não vai, não precisa ir para o ar, mas eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, eu quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero, em nome da família Abravanel e todo o grupo Civil Santos e o SBT, pedir para que você nos perdoe. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei por onde que entrou esse sentimento, mas que você vá para esse novo ciclo, sabendo que você é amada aqui, que não existe SBT sem Eliana, você faz parte da nossa história. A gente tem muito carinho por você, muito respeito, muita admiração e as portas daqui vão ser...